Alô Manaus, bom dia Amazonas, bom dia a você meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família que estava aí acompanhando o Exija Seus Direitos, e agora já fica na minha companhia aqui, Socorro Sampaio, no Câmera 3, o programa da nossa gente, já quero colocar aqui a sua inteira disposição, o número do nosso WhatsApp, para que você possa fazer o programa de hoje, desta edição do dia 3 de março, daqui a pouquinho nós vamos dar continuidade daquele tema, que eu iniciei ontem, mostrando aqui a sua participação, como você pode, como você deve nos ajudar nesse combate a esse mosquitinho, tão pequenininho, mas que provoca tantos danos à nossa saúde, aí a dengue clássica, dengue hemorrágica, e agora ainda tem a febre chikungunya, complicado, não é gente? Portanto, aí de fato é uma situação de alerta, de atenção mesmo, a nossa vida, a vida dos seus vizinhos, do seu próximo, da sua família, tudo isso depende de cada um de nós. Ontem nós mostramos aqui este quadro que você está vendo, que está sendo distribuído aí pela Secretaria Municipal de Saúde, também do Estado, e aí tudo isso depende de uma ação imediata de cada um de nós. Hoje, no nosso quadro, Alô, doutor, e ele já está aqui preparadíssimo, doutor Sidney Chalub, nós vamos descobrir, vamos conhecer, vamos ver de perto o que acontece dentro do organismo do ser humano após ser picado pelo Aedes aegypti doente. Verdade. Tudo isso daqui a pouco, mas olha, a gente vai mostrar agora um factual que é importante a gente acompanhar, para a gente ver até onde o ser humano pode chegar, né? O que que nós, quando perdemos a cabeça, quando achamos que estamos acima do bem e do mal, fazemos? Mesmo depois, aí muita gente se arrepende, não é? Mas já praticou. E aqui a gente vai acompanhar, porque após receber dinheiro por serviço de trabalhador da construção civil, foi vítima de roubo e sequestro. A nossa equipe de reportagem fez a matéria e a gente acompanha agora. Pedro Barroso, de 61 anos, trabalha com construção civil e já foi vítima de dois assaltos. O terceiro aconteceu na sexta-feira passada, quando foi receber dinheiro de um trabalho realizado no setor da construção civil. Ele conta que ficou durante três horas em poder dos assaltantes. O assalto aconteceu no bairro da Compensa, quando três homens o abordaram. Ele foi colocado dentro do porta-mala do próprio veículo. Além da quantia de R$ 7.900, os bandidos ainda levaram o veículo que era usado por seu Pedro para trabalhar. Debilitado e sem condições de sair de casa, ele conta os momentos de terror que passou nas mãos dos bandidos. Passava muita coisa, muita, muita coisa. Eu pensava em me matar, pensava na minha família, nos meus filhos. Eu orava muito, pedia a proteção de Deus, que Deus me livrasse. Crianças a Deus, Deus me deu essa força. Eu orava muito ser libertado, sem me ofender. Mas eu passei muito medo, 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 medo para mesmo me matar. A dona Vanduza Andrade é a esposa do seu Pedro e ela está muito traumatizada com tudo o que aconteceu. Dona Vanduza, quando foi que a senhora sentiu falta do seu marido? A partir das 2h30 da tarde, a hora que ele veio almoçar. Como ele não me apareceu, eu fiquei ligando para o celular dele, para os dois números. Só que um só chamava e o outro já não respondia mais. E eu fiquei tentando. Aí um outro cliente dele ligou, perguntando por ele. Aí eu disse que eu não tinha contato com ele até o momento. Ele disse, mas a dona Vanduza, o telefone só chama. Eu disse, até agora ele só chama, mas não atende. Aí eu não sei o que aconteceu. Em que horas a senhora teve notícias? Eu fui ter quase umas 10 horas da noite que o investigador de polícia ligou para cá. Me avisando que ele estava na delegacia. Que ele estava todo machucado, que ele não tinha condições de vir sozinho. Aí eu fui, a minha irmã está na Ponta Negra e eu pedi para ela ir pegá-la. É, isso nos mostra até onde, não é? Alguém consegue chegar com outro ser humano. O nível que consegue descer. De fato, não respeitando os direitos de ninguém, não é? Uma pessoa de 61 anos, um idoso já, aí traumatizado, jogado, hoje em cima de uma cama. E quem pratica uma ação como essa, criminosa, parece que não tem a menor consciência. Não respeita os direitos que tem os seres humanos aqui fora. Mas quando chega dentro de uma penitenciária, aí quer todos os direitos resguardados, não é? É verdade. Quer direito a uma boa alimentação, quer direito a ter um bom espaço. Mas precisa lá dentro, de fato, para se ressocializar, trabalhar. Né, gente? Tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa lá dentro, porque mente vazia, todo mundo sabe. O que acontece só faz coisa ruim. Porque estando aqui fora, as mentes muitas vezes já são diabólicas. As mentes capazes de fazer coisas assim, que até mesmo Deus duvida, não é? Imagina o outro ser humano. A gente só tem a lamentar. Como bem colocou aí o repórter Demílto José, esse senhor, ele dentro do próprio veículo, ainda teve que ir para vários lugares com os marginais, com os assaltantes, para cometer outros assaltos, não é? Que absurdo, gente. Gente, olha, só Deus mesmo por esse país. A capital do estado, sejam muito bem-vindos nessa segunda parte do programa Câmera 13, o programa da nossa gente. Hoje, dia 3, nós queremos parabenizar a Kathleen Marialva, que está rasgando mais uma folhinha. Viu o socorro hoje? É aniversário dela. E queremos dar todas as parabenizações em nome da produção do programa Câmera 13. Bolsa Idioma, preste bastante atenção. As inscrições para o programa Bolsa Idiomas 2015 começam nesta terça-feira, dia 13, e vão até o dia 15 de março. Em sua quinta edição, o programa está oferecendo cerca de 12.163 bolsas integrais e parciais em cursos de inglês e espanhol e instituições de ensino particulares. As inscrições devem ser feitas por meio do site do programa. O resultado deve sair em torno de 18 de março. Mas você sabe que Imecap tem um grande recado para você com a socorro? É, meu amigo Ademilton José. Eu estava conversando agora há pouco com o doutor Sidney Chalube, ele disse que tem uma novidade muito legal para aquari. Enquanto isso, o socorro está se preparando aí. E o doutor Sidney também tem uma novidade que a gente vai conversar. Olha, é algo assim até preocupante, mas esses dados que nós recebemos aqui na produção do Câmera 13 são dados que nos alertam, não é? Para que nós possamos também ajudar nesse combate a esse mosquito aí, que você já já vai ver. Gente, que coisa mais impressionante, porque é importante de fato que a gente possa entender melhor o que acontece no nosso organismo, no nosso corpo, após ser picado por um mosquitinho, o Aedes aegypti, doente. Porque começa agora o nosso quadro Alô, Doutor. Para começar, é claro, querendo dar aqui um boa tarde, já dando, né, ele que merece mesmo ter uma boa tarde. Doutor Sidney Chalube, tudo bem, querido? Tudo bem, socorro, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez tentando tirar dúvidas da população e principalmente, socorro, alertando, porque essa doença que nós vamos falar, a prevenção é a chave de tudo. É a chave, é verdade. Olha, no Brasil, já registraram, o Brasil já registrou 3.867 casos suspeitos da febre chikungunya. Olha só, gente. 12.776 confirmados. Manaus, foram registrados aí 6 casos, mas são casos importados. A censa aguarda resultado de 18 casos suspeitos. Agora, Doutor Sidney, para começar, né, a gente está vendo já aí algumas imagens e eu quero, inclusive, pedir que o Doutor Sidney possa ir até ali para que a gente possa explicar para o telespectador mais pertinho, não é, Doutor Sidney? O que exatamente acontece depois que o ser humano é picado pelo mosquitinho. Mas, Doutor Sidney, eu quero começar aqui a nossa, nosso bate-papo de hoje perguntando para o senhor que é médico, que conhece, que acompanha diversos casos, qual é a diferença entre a dengue clássica, a dengue hemorrágica e agora a febre chikungunya. Boa pergunta. Então, vamos começar pelos sintomas da dengue clássica. Certo. A dengue clássica, ela se manifesta com dor no corpo, aquela dor de cabeça, aquela dor atrás do olho, um quadro de febre e isso tem uma duração de 5 a 7 dias. Então, é o quadro clássico daquela pessoa que tem muita dor de cabeça, muito enjoo, muita febre e essa dor que a gente chama de retroauricular. Ponto. O que acontece com a dengue hemorrágica? A dengue hemorrágica, ela vai se manifestar quando você teve esse quadro clássico e esse processo, após a picada do mosquito... Olha aí a picada. O mosquito, ele pica... Que impressionante. Aí, ele pega e joga o vírus na corrente sanguínea. Vírus, ele é um organismo que ele só se multiplica utilizando células do nosso organismo. Então, ele vai para a medula óssea, no interior da medula óssea, esse vírus se multiplica. Esse é o período de incubação. É o período em que a pessoa tem o contato do vírus, mas não manifesta a doença ainda. E aí, a partir daí, ele cai na corrente sanguínea. Nossa! E ele é levado... Agora, nós temos milhares de vírus. E aí, ele vai causar uma coisa que, além de febre, dor no corpo, que é a complicação da dengue hemorrágica, é uma dilatação, que a gente vai chamar... Nós chamamos de permeabilização. Permeabilização do que a gente pode ver, a permeabilização dos vasos. Essa permeabilização, ele perde não só líquido, sangue, e há uma diminuição das plaquetas do organismo. E, em consequência dessa perda de sangue, ele vai causar o grande problema que é a dengue hemorrágica. E aí, pode dar problemas no pulmão, pode dar problemas no cérebro, causando hemorragia. E isso é a causa de morte. Então, eu poderia dizer que a dengue hemorrágica, ela é uma complicação do quadro da dengue clássica, mas, com detalhe, geralmente causada por outro tipo de vírus. Nós temos quatro vírus, quatro tipos diferentes de vírus da dengue. E, no Brasil... Aqui a gente está até passando... Olha aí. Isso aqui é mostrando o quadro clássico, toda a evolução para você. A pessoa é picada, o vírus já está aí... Ele já está atingindo os órgãos alvos, pode soltar. E aí, ele começa... Fígado, baço, ele vai para a medula, onde ele tem que se multiplicar. No interior da medula, ele passa paradinho lá e começa a se multiplicar. Aí, ele cai na corrente sanguínea. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele causa essa permeabilização. E essa permeabilização vai levar a hemorragia, principalmente em pulmão, intestino e o gravíssimo é o cérebro. É aquela pessoa que você observa, ela escova os dentes e sangra. É a pessoa que tem hemorragia conjuntival. Isso é um quadro grave. Como eu estava falando, geralmente é por um outro sorotipo, é aquela pessoa que geralmente já teve a primeira dengue e atingiu por um segundo tipo do vírus. E isso é importante porque a prevenção tem que ser fundamental. Porque se você já teve contato com o vírus e se você tiver a segunda infecção, a chance de ter um quadro grave é muito maior. E aí que está a importância de você se prevenir. E a prevenção, ela é fundamental para que nós não tenhamos casos de morte, que infelizmente vai aumentar. Porque eu queria só comentar uma coisa. Sim. O mosquito que transmite tanto a dengue como a chikungunya, ele é um mosquito urbano, principalmente. O da dengue é um mosquito que vive na cidade. Você não precisa ir para o interior. Inclusive, eu queria até pedir aqui para o pessoal ir passando as imagens, porque é importante com o que o telespectador, porque nós temos algumas imagens que chocam realmente de algumas pessoas com braço, assim, totalmente comprometido já pela dengue hemorrágica. Doutor Sidney, eu fiquei impressionada o que a doença de fato causa dentro do organismo do ser humano. É, ela causa um quadro grave que é como se você estivesse com hemorragia interna gravíssima. A pessoa não consegue respirar porque o pulmão está cheio de sangue. Ela tem aquele quadro de dor abdominal. Quando você tem um quadro de alerta, dores abdominais, falta de ar, sangramento ao escovar os dentes, hemorragia conjuntival, são situações em que a gente tem que alertar. Mas o que eu estava falando... Ainda não era aquela imagem, era uma outra imagem que a pessoa está com o braço, assim, totalmente comprometido, gente, pelo amor de Deus. Então, isso. E a gente está mostrando várias imagens aí, não é? É, o quadro, assim, geralmente a dengue, ela também, ela não tem predileção por sexo, por idade, ela acomete qualquer pessoa que entra em contato. Isso aqui já é o xigunha. Qual é a diferença? Xigunha é uma doença que foi descrita na Tazânia no décado da 50 e caracterizava por dores articulares. Nossa, olha isso. E a pessoa se dobra. Isso aqui é um quadro hemorrágico. Pelo amor de Deus. Então, isso aqui, você imagina que extravasou sangue do vaso. Aqui é na pele. Agora, você já imaginou a consequência disso no pulmão? Isso pode acontecer em qualquer parte do corpo. Pode. Até no cérebro. E a pessoa tem uma hemorragia cerebral e é uma causa de óbito importante. Sim, nossa, gente. Então, é fundamental a prevenção. Eu estava falando uma coisa que você, dona de casa, a Aedes aegypti, ele não gosta de água suja. Ele gosta de água limpa. Limpa. Então, não adianta. Ah, porque eu estou preocupado com aquela piscina ali que está cheia de fungo, cheia de músculo. Não. É aquela aguinha que fica na planta. É aquela aguinha que fica no peneio. É a aguinha limpa. É a água limpa. Por isso que você tem que tirar a água que está dentro da sua casa. Aquela água que você deixa na planta. Todo dia você irriga a planta e deixa uma aguinha. Coloca areia para prevenir. Tenha cuidado também com telar casa, principalmente em áreas que estão dando epidemia. E lembrar, ela é uma doença da cidade. Ela não é uma doença que vai causar nas áreas rurais. Agora, doutor Cidney, a criança, né? Porque é muito importante assim, saber, porque muitas pessoas reclamam. Nossa, e se meu filho tiver, se meu filho ainda com meses tiver, isso pode acontecer? Pode. Qualquer ser humano que seja picado. Mas no bebê, esse quadro é mais grave? Com certeza. Criança e idoso sempre vai ser mais grave. Porque uma das complicações é desidratação. Então, uma das formas que a gente tem que tratar em uma situação é hidratar, jogar muito volume. E a desidratação, tanto na criança quanto no idoso, ela é extremamente grave. Então, mãe, você tem uma responsabilidade muito grande com o seu filho. Então, todas as campanhas passam por prevenção domiciliar. A prevenção, ela é domiciliar. Não adianta nada ter borrifação, ter tudo, se você não faz a sua parte dentro da sua casa. Doutor Cidney, há pouco nós vimos uma imagem também que me chamou muita atenção, que foi um ser humano totalmente curvado, né? Curvado, porque é exatamente o significado do chikungunya, não é verdade? É aquele que se curva. É aquele que se curva. Porque era uma característica de doença. Aí você vai me perguntar, qual é a diferença básica entre os sintomas da dengue e da chikungunya? É isso aí, é as dores articulares. Porque a chikungunya tem uma dor articular muito intensa que a pessoa assume uma posição que nós chamamos de posição antálgica. Ela fica totalmente curvada. Por que, doutor Cidney? A característica do vírus, ele tem um tropismo, ele tem uma tendência, ele gosta de agir nas articulações. E essa ação articular, ela produz algumas substâncias que a gente chama de reações, substâncias inflamatórias, que fazem com que a pessoa tenha, entre aspas, como se fosse uma artrite. Olha aí! E ela tem dores intensas nas articulações e que ela não consegue dobrar. Então, ela assume uma posição totalmente antálgica, que é essa posição de ficar dobrada totalmente. Vamos parar aí na imagem. E ela, a chikungunya é o seguinte, ela, na sua forma clássica, ela é mais intensa os sintomas do que a dengue. Mas a dengue tem um risco muito maior de mortalidade do que a chikungunya. Ela é mais perigosa. A dengue é mais perigosa. A dengue é mais letal. A dengue é mais letal. A chikungunya maltrata mais. Mas, em compensação, a chikungunya, doutor Cidney, ela leva mais tempo para uma cura, é isso? Ela tem um período de evolução mais longa. Ela não é assim. A dengue clássica é de três a cinco, de cinco a sete dias você está curado. Na forma clássica. A chikungunya não. Ela tem um quadro mais arrastado. E essas dores articulares, às vezes, persistem por várias semanas, podendo ficar até meses. Então, é uma sequela dela, essas dores articulares. Esse mosquitinho me chamou a atenção. Sabe por quê? Porque, olha, aqui, gente, a gente está mostrando um mosquitinho, se você observar, vermelhinho aqui, tudo isso é sangue. Tudo isso é... Tá, tá. Ou seja, já picou alguém, já sugou o sangue de alguém, obviamente, ou essa pessoa já está, né, doutor Cidney? Porque, depois de picar a pessoa, doutor Cidney, quanto tempo leva para aparecer os primeiros sintomas? Em torno de 5 a 7 dias também. É o período de uma semana que nós conhecemos como período de incubação. É aquele período em que o vírus está se multiplicando na medula óssea. Então, em torno de 5 a 7 dias, a pessoa está com o vírus já no seu organismo, mas não manifesta, não manifesta sintoma nenhum. Então, e aquele, aquele inseto que se mostrou lá, que ele é AIDS egípcio, ele está totalmente infectado. Então, o problema é a infecção. Ele picar outras... Exatamente. Agora, esse mosquito infectado, quantas pessoas ele pode picar, doutor Cidney, que também vai desenvolver a doença? Ele pode picar uma família inteira. Nossa, olha aí a pessoa, gente, meu Deus do céu. Não, isso é a chikungunya causando as dores. Chikungunya. Causa essa dor. Como pode, doutor Cidney? Mas como é que uma pessoa pode ficar desse jeito? Não, é dor. É dor, dores articulares intensas, mas que, com o tratamento regrídio. Agora, se você perguntar assim, prevenção, existe como a gente prevenir melhorando o organismo? Existe. Existe. Se você tomar, existem alguns alimentos que hoje repelem o inseto. Então, assim, nós temos prevenção para alho, alimentos que tem alho, alimentos que tem gengibre, vitamina B, mas não adianta você fazer na fase que está dando a epidemia. a epidemia, você tem que fazer antes. Ou seja, quando alguém desconfiar também, não pode tomar remédio. Não, não, ah, muito importante o que você falou. Não pode tomar remédio, cuidado. Cuidado com o remédio muito comum que tem na farmácia, que tem na vizinha, que é o AS. O astroacetil salicílico, ele já tem uma ação de fazer com que a pessoa sangre, normalmente. e na presença de dengue, você vai encontrar quadros graves de hemorragias intestinais, hemorragias cerebrais, hemorragias pulmonares. Então, é totalmente contraindicado. Então, se você tem alguém na sua casa que está com febre, não dê ácido acetil salicílico, não dê AS e nem um anti-inflamatório. O pessoal usa, vou usar o nome comercial, cataflân, nizulide, biofenac, não deve usar, porque todos esses anti-inflamatórios, eles também são chamados de anti-agregantes plaquetários. E a dengue baixa a plaqueta. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque ele é letal e se não tratado adequadamente, você vai ter grandes complicações e às vezes sequelas cerebrais. Doutor Sidney, fique um pouquinho aqui, porque eu vou apagar um recadinho, mas olha, daqui a pouquinho eu quero mostrar, inclusive, gente, uma imagem que me chamou muita atenção, foi de uma campanha, uma campanha, doutor Sidney, lá em Cascavel, Paraná. Gente, que imagem forte, daqui a pouquinho eu quero inclusive já pedir para essa imagem ser preparada, né, para mostrar para você que está em casa, está certo assim? Mas, doutor Sidney, quase já no finalzinho do programa, não é, a gente não pode deixar aqui de fato, de reconhecer toda a luta da prefeitura, do governo e agora em parceria com a Arquidiocese de Manaus, é importante de fato a gente lembrar que todo mundo precisa fazer a sua parte, a população principalmente, não é isso, doutor Sidney? é fundamental, então todo mundo, você tem que, podia depois terminar o programa, dar uma olhadinha, faz uma vistoria no seu ambiente domiciliar, se tem alguma coisa que possa ser um criador, muito cuidado com as águas que você tem parada, alertar o vizinho, você é fundamental em relação a isso e repetir, prevenção, porque na verdade você está prevenindo não só uma doença, mas está prevenindo a vida e essa é uma doença que quando ela dá ciclos e ciclos epidêmicos, vem outra forma do vírus e pode matar. Olha, a gente vai mostrar aí as imagens, sinceramente, essa imagem me chocou muito desta jovem, não é? É lá, é uma campanha da prefeitura de Cascavel, olha aí gente, no Paraná, essa daí, doutor Sidney, é o que? A febre chikungunya? É, a febre chikungunya que vai manifestando e as alterações cutâneas já vai mostrando as alterações, além de febre, cansaço, mas elas podem haver permeabilização capilar e vai deixando a pessoa com um aspecto manchado, né? E isso é extremamente grave, você não pode fechar o olho para essa doença, nós não podemos fechar o olho para as coisas que estão no nosso dia a dia e interessante, é que essa doença ela dá no verão, ela é uma doença que dá mais no verão do que no período de enchentes. É mesmo? Então tem que ter muito cuidado disso porque ela, o criador está dentro da sua casa. Então, a gente viu agora recentemente em São Paulo, através desse período de seca, e as pessoas acumulavam água de forma errônea e teve um pool da doença em localidades que não tinha anteriormente. Eu quero até mostrar aquele cartaz, novamente, que é a campanha, onde todo mundo ali pode exatamente aprender o que fazer, como fazer. É aquele famoso dez minutinhos que você tira do seu dia. Não pense você que é um tempo jogado fora, não é. Ao contrário, é você cuidar, zelar pela vida, vida humana, a sua, a do outro, a dos seus filhos, das pessoas que você ama, dos seus vizinhos, das crianças, dos idosos, dos jovens, porque, olha, a gente não vai, com certeza, haver o amanhã se a gente não cuidar do agora, do hoje, desse momento. É a saúde pública que também depende de cada um de nós. Não é isso, doutor? É verdade, é fundamental. Eu queria só fazer um registro, sou acriano, e nós todos estamos sofrendo muito com as enchentes que estão ocorrendo no Acre, e se a gente puder sempre solidarizar com a nossa população, porque, talvez amanhã ou depois nós vamos ter aqui no Amazonas, mas lá está um estado de calamidade pública mesmo. Hoje, por exemplo, não teve, hoje foi dia facultativo, nem aula, nem nada público está por conta dessas, tudo parado. Eu queria me solidarizar com meus irmãos conterrâneos lá do Acre, e se você puder ajudar, faça a sua parte também, que estão todos precisando muito. É, nesse momento, gente, a solidariedade é fundamental, é o que há de mais importante. Nós temos certezas que aquilo que acontece lá pode um dia acontecer com a gente, pode acontecer com qualquer um, e que Deus está acima de todos nós. Então, a gente tem que fazer a nossa parte como ser humano que somos. Não é isso? Doutor Sidney! Puxa vida! Puxa vida, meu amigo! Até terça-feira, Até terça-feira, estaremos aqui falando de coisas que possam trazer saúde para você em casa. Estamos na semana da mulher, olha aí! Olha aí! Vamos trazer alguma coisa relacionada com a mulher. Mulherada gosta de ficar sarada, fazendo exercício físico. Exercício, como a mulher deve se manter dentro de casa para ter uma qualidade de vida. Pois é, dona de casa, você também pode ter aquele corpite, afinal de contas, não é fácil varrer casa, lavar roupa, lavar a cuequinha do marido, fazer a comida, tudo isso também requer muita saúde e é muita atividade física isso. Com certeza. E sob supervisão. É isso aí. Doutor Sidney, obrigada, tá meu querido? E fiquem todos com Deus, permaneça na nossa Band Amazonas, porque aqui, claro, toda a nossa programação é feita com muito carinho só para você. Fiquem todos com Deus e até amanhã. e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.